O amor, tô indo pro futebol agora com meus amigos, viu? Aí depois vai ter um churrasquinho lá A gente vai ficar lá umas meia-noite e eu tô de volta em casa, beleza? Meia-noite? É, meia-noite por aí Tá certo Por que essa carinha aí? Não entendi Tá certo, pode ir Bom, o que é que tem? Beleza, vai então Pra que essa cara de sonsa, rapaz? Hoje o negócio vai ser bom Por que, rapaz? Vai ser bom, Milena? Porque você não vai estar aqui, já que você quer ir Sim, eu vou jogar bola, rapaz Pronto, você vai jogar bola E o vizinho vai jogar bola em mim, por favor É o que, Milena? Que história é essa agora, rapaz? Que história é essa? É Não é pra você ver Eu vou jogar bola só, rapaz Então pronto, pode ir Que pressão é essa, rapaz? Não tem pressão nenhuma Eu não posso jogar minha bola, mas você já fica nessa Toda hora me ameaçando Não tô te ameaçando Tá me ameaçando, sim Como é que o vizinho vai vir aqui? Você é maluca? Eu vou trancar você aqui dentro Meu amor Eu vou botar uma segurança ali na porta Eu não vou ficar aqui, né? Sozinha Cara, é carente, Milena Cara, vamos ficar aqui sozinha Vamos ficar três horas Você tá achando isso Você tá indo lá Xuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxux